É muito importante reconhecer a maior vulnerabilidade das mulheres e da população LGBTI e é muito importante atuar e ter ações específicas que façam que o processo migratório de refúgio seja mais fácil para elas. Se a gente tem consciência das vulnerabilidades, a gente pode atuar para resolver esses problemas. E isso é o que desde as Nações Unidas, desde o UFA, Mulheres, a CUR, a gente está fazendo, criando as condições para que as mulheres possam ter uma migração e um refúgio mais seguro, mais protegido, com mais oportunidades.